Música Embriagado, jogado na cidade, questiono minha sanidade Não vem solução, insistem em me dar remédios Me sinto sufocado entre as paredes desses prédios E entre o tédio, outra vez no psiquiatra O que é claro pra ele, pra mim tem forma abstrata Tenta me tratar, maltrata minha inteligência Às vezes até duvido da sua existência Tosse, tosse pra não ser tuberculose E só em sangue fudeu Neurose, outra dose Crânico congênito Nessas ruas tem mais merda que um papel gênico Cachaça amolece meu corpo Me sinta anêmico Que merda é essa de polêmico? Que merda é essa de polêmico? Fato, cena, lavagem na cena Eu sou o senhor do bom fim No princípio era verbo E meu verso é o fim Fato, cena, lavagem na cena Eu sou o senhor do bom fim No princípio era verbo E meu verso é o fim DEDOS MOLHADOS NÃO APONTAM E NÃO VULTAM Alguém que nunca sentiu o que eu sinto Me julga como um pai Em posse do cinto Alguém que nunca sentiu o que eu sinto Me julga como um pai Em posse do cinto Alguém que nunca sentiu o que eu sinto Me julga como um pai Em posse do cinto Alguém que nunca sentiu o que eu sinto Me julga como um pai Em posse do cinto Eu amo quem eu quiser, vivo como eu quiser Faço o que eu quiser, nada vai me parar Eu faço o que eu quiser, eu amo quem eu quiser Vivo como eu quiser, nada vai me parar Dedos molhados, não apontam e não julgam Dedos molhados, não apontam e não julgam Dedos molhados, não apontam e não julgam